Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré, sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa diz aquele. Naquela estrada, naquele sol, o povo a escutar de histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar reenchia o coração de paz tão infinita que seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Em plena rua, naquele chão, naquele poço, em casa dizem-mão. Naquela réuva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança e seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem galileu. E quem sabia qual foi o crime que ele fez, quais foram seus pecados, seu jeito honesto de denunciar. Fechou na posição de alguns privilegiados. E mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Amém.